Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WRKids Channel e este é mais um vídeo do nosso curso de microcontrolador Speak. No vídeo de hoje vamos começar a estudar o Timer 2. Assim como o Timer 0, que já vínhamos estudando nos vídeos anteriores, o Timer 2 é outro registrador de 8 bits do microcontrolador. Vamos pegar como exemplo o nosso amigo 16F628A, ele tem 8 bits e pode ser incrementado pelo ciclo de instrução. Diferentemente do Timer 0, que poderia ser incrementado por um clock externo, que ainda vamos ver aqui no canal. Mas primeiro eu quero estudar o Timer 2, justamente por ele ser incrementado pelo ciclo de instrução. Como vínhamos configurando o Timer 0 anteriormente, incrementando pelo ciclo de máquina do microcontrolador. Então temos que configurar o estouro do Timer 2. E por que estou ensinando inicialmente o Timer 2 e não o Timer 1? Porque o Timer 1 é um Timer de 16 bits, pois ele é composto de dois registradores de 8 bits. E aí vamos ver mais para frente que ele é um pouquinho mais complicado de entender. O Timer 2, por sua vez, é bem simples. Uma vez que você já entendeu o Timer 0, a compreensão do Timer 2 vai ser bem tranquila, beleza? Então estou aqui com o circuito de hoje, que é super simples. É apenas o 628A com seu resistor de pull-up aqui no Master Clear. A ideia é configurarmos o Timer 2 para estourar. E aí a cada estouro do Timer 2, gerar uma interrupção que troque o nível aqui do Port B. Vamos inicializar o nosso Port B em 0, a cada estouro vamos fazer ele trocar o seu nível. Então se ele é 0 ele passa a ser 1, se ele é 1 ele passa a ser 0. Primeiramente vamos aqui no datasheet, damos um Ctrl F e vamos digitar Timer 2. Aqui ele já diz que é um timer de 8 bits, um registrador de 8 bits, que tem pre-scaler e post-scaler. Já vamos ver o que é o post-scaler. E também ele está associado ao modo de PWM do microcontrolador. Avançando mais um pouco aqui o diagrama em blocos geral do nosso microcontrolador e aqui está o Timer 2. Vamos dando Enter e aqui estamos na descrição do módulo do Timer 2. Então o Timer 2 é um timer de 8 bits com pre-scaler e um post-scaler. Ele pode ser usado como base de tempo para o PWM e vamos aprender a configurar o PWM do PIC em breve aqui no curso. E no módulo CCP, de captura, comparação e o PWM. É um registrador que pode ser lido e escrito e também um dispositivo limpo no reset do processador. E aí ele dá aqui as flags que são setadas e aí temos este registrador aqui, que é o registrador de comparação do Timer 2. O PR2 é um registrador de 8 bits também, que no reset do microcontrolador ele inicia no valor máximo, que é 255, porque são 8 bits. Quando o Timer 2 sendo configurado para ele incrementar com o ciclo de máquina? O Timer 2 chegando ao valor que o PR2 foi inicializado, ou seja, você pode inicializar este cara aqui entre 0 e 255. Vamos supor que você configurou 200. O Timer 2 vai incrementando a cada ciclo de máquina, se for assim configurado. Já vamos ver como configurar via software. Quando chegar em 200, que é o mesmo valor de PR2, ao próximo incremento teremos o overflow do Timer 2, ou seja, o Timer 2 vai estourar. Quando o Timer 2 estourar, estaremos gerando uma interrupção no microcontrolador. Então, controlamos o Timer 2 a partir do PR2, para comparar os dois registradores. Este é um ponto que já o difere do Timer 0. E aí temos o Pre-Scaler e o Post-Scaler. O Pre-Scaler é exatamente a mesma coisa que o Timer 0. Se configurarmos um Pre-Scaler de 1 para 4, ele incrementará a cada 4 ciclos de máquina. 1 para 16, a cada 16 ciclos de máquina. E o Post-Scaler, a diferença é que ele pode permitir que o Timer 2 tenha mais overflows antes que ocorra uma interrupção. É muito simples de entender. O Post-Scaler pode ser configurado entre 1 para 1 e 1 para 16, e o Pre-Scaler apenas 1 para 1, 1 para 4 ou 1 para 16. Se configurarmos o Post-Scaler de 1 para 2, o Timer 2 vai estourar duas vezes antes que ocorra uma interrupção. Essa é a diferença do Post-Scaler. Ele permite mais estouros do Timer 2 antes que ocorra uma interrupção no processador. Então, se quisermos que apenas ocorra uma interrupção após 16 estouros, configuraremos de 1 para 16. Após 5 estouros, configuraremos de 1 para 5 e assim por diante. Isso é bacana que permite temporizações maiores, e ele está totalmente ligado ao Post-Scaler e ao Pre-Scaler, como podemos ver aqui no seu diagrama em blocos, aqui do datasheet. E tem a comparação, como está bem explícito aqui, o Timer 2 tem a comparação com o PR2. Então, basicamente, é isso que precisamos entender do Timer 2 na teoria. Agora, na prática, vamos simplesmente setar os registradores, que é muito semelhante ao que vínhamos fazendo já com o Timer 0. É claro que vamos utilizar alguns outros registradores do PIC. Vamos ver, então. O projeto já está criado aqui no Micro-C. Vamos iniciar com os dois bits do registrador IntiCom, os clássicos G e E. Vamos colocar em 1, que este aqui já estudamos, ele habilita a interrupção global. e o nosso P, E, 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 colocando ele em 1. Habilita a interrupção por periféricos. Assim como no Timer 0, existem duas flags do Timer 2, que são a TMR2 e E, para habilitá-lo, e a TMR2 e F, para testá-lo. Vamos ver aqui no datasheet. Vamos colocar na busca TMR2 e E. E se eu digo que é uma flag, significa que é um bit discreto, não é um registrador. É um bit de um registrador. Associem sempre isso. Quando falarmos em flags aqui, estamos tratando de um único bit. Então, está aqui o segundo bit menos significativo do registrador P e E 1. E temos que colocar o TMR2 e E em nível lógico alto, que habilita a interrupção do Timer 2 com a comparação do PR2. Vamos fazer isso aqui no código TMR2 e E igual a 1. Habilita a interrupção do Timer 2. O registrador que configura o Pre-Scaler e o Post-Scaler é o T2-CON. T2-CON. Aqui está ele. E vejam que é bem simples de configurar. Temos o bit 7, que não é implementado. Então, ele ficará sempre em 0. O Post-Scaler utiliza 4 bits, que são estes 4 bits aqui. Estes 4 bits podem ser configurados de 1 para 1, até 1 para 16, seguindo a ordem binária, como está demonstrando aqui. Se estão todos em 0, Post-Scaler é 1 para 1. Se temos aqui o bit 3 em 1, é 1 para 2, e assim por diante, até que os 4 bits estejam em 1, que é 1 para 16. O bit 2 é o que liga o Timer 2, então ele tem que estar em 1 para que funcione. Vamos configurar assim. E aqui os dois menos significativos são o nosso Pre-Scaler. Esses dois configuram o Pre-Scaler. E aí temos três opções. Se os dois estão em 0, é 1 para 1. Se apenas o menos significativo está em 1, é 1 para 4. Se o segundo menos significativo está em 1, independentemente do menos significativo, é 1 para 16. Vamos configurar o registrador inteiro no código T2CON. E aí vamos utilizar aqui a lógica binária pelo seguinte. Os 4 bits que configuram o Post-Scaler não são os 4 mais significativos. E aí se trabalharmos com hexadecimal vai ficar chatinho de configurar isso, pois sempre que trabalhamos com hexadecimal estamos separando os dois nibbles. Aqui é o nibble mais significativo e aqui o nibble menos significativo. Fica barbado assim. Como são estes 4 aqui, que é o bit 6 e o bit 3, é mais fácil trabalhar com a lógica binária. Vamos deixar tudo zerado por enquanto. E aí este obrigatoriamente tem que estar em 1, que é o que ativa o Timer 2. Timer 2 ON. E os dois menos significativos vamos deixar em 0 para um Pre-Scaler de 1 para 1 inicialmente. Depois vamos modificar isso. Liga o Timer 2. Post-Scaler 1 para 1. Pre-Scaler 1 para 1. O nosso clássico registrador Trees B. Vamos deixar tudo como saída, pois queremos setar todo o port B. Na interrupção queremos mudar o nível lógico de todo o port B, que será iniciado em 0. while true. Sempre é de costume já deixar o loop infinito pronto aqui, mas hoje não vamos utilizar. Então aqui podemos deixar assim mesmo. E agora vamos configurar a nossa rotina de interrupção, que é com void interrupt. Qual a primeira coisa que se faz? É testar se houve o overflow do Timer 2. Então, if, e aí é a flag TMR 2 e F, se ela for igual a 1, houve o estouro do Timer 2. Então aqui estamos perguntando se houve o overflow do Timer 2. se houve o overflow, ele entra no laço if, sim. Olhando para o datasheet, digite aí na busca TMR 2 e F, e aqui está, ela é a flag do registrador PIR 1, ou seja, é o segundo bit menos significativo, e aqui na descrição, é a flag de interrupção do Timer 2 para o PR 2, ou seja, quando há comparação e os dois são iguais, no próximo incremento vai ocorrer o estouro, e aí, ela deve ser limpa via software, assim como a nossa TMR 0 e F do Timer 0. Então, depois, dentro do nosso laço if, vamos limpar a flag, fazendo ela igual a 0. Lembrando que quando trabalharmos apenas com uma interrupção, não precisamos necessariamente fazer este teste aqui. Eu aconselho testar, pois quando trabalharmos com mais fontes de interrupção, teremos que estar testando cada uma das interrupções que configurarmos, então, já teremos o costume de testar as flags, por isso, é bom já ir criando um certo conhecimento em cada flag de teste de interrupção, e utilizar elas mesmo que não seja necessário, ok? E aqui dentro, tudo o que precisamos fazer, é inverter o nível lógico do registrador inteiro, port B. Inverte o valor do port B. E aí, como se calcula o overflow? A equação utilizada é o ciclo de máquina vezes o PR2 vezes o pre-scaler vezes o post-scaler. O PR2 ainda não inicializamos, temos que setar um valor para ele. Então, vamos colocar aqui o PR2, vamos colocar o valor 100. E vamos utilizar decimal, nesse caso aqui, para testar a comparação. Então, poderíamos botar hexadecimal binário sem problema nenhum. Compara timer 2 com PR2. PR2 igual a 100. vamos compilar. Nenhum erro, vamos fazer esse cálculo. O ciclo de máquina obedece o nosso clock e vejam aqui que estou utilizando 4 MHz. 4 MHz, o ciclo de máquina é 4 milhões dividido por 4, que é 1 milhão, 1 sobre isso, como já ensinamos aqui. Vamos colocar aqui 4 milhões sobre 4, dá 1 milhão e 1 sobre isso é 1 microsegundo. Ou seja, o nosso cálculo é 1 microsegundo vezes 100 vezes 1 vezes 1. Pois lembrando que configurei 1 para 1 e 1 para 1. Vamos ver se fecha, então, 1 microsegundo vezes 100. São 100 microsegundos. Ou seja, teremos 100 microsegundos, temos que visualizar uma forma de onda quadrada 100 microsegundos em nível alto e 100 microsegundos em nível baixo. Vamos ver isso aqui com o osciloscópio. Podemos ligar em qualquer um dos pinos do port B. Vou pegar aqui no RB0. Play para simular. Vamos colocar em DC. Vamos ajustar o trigger. E aí está o nosso período. Vejam que temos os 100 microsegundos em nível alto e 100 microsegundos em nível baixo. Então, está funcionando e agora vamos fazer outra configuração para testar. Se eu colocar o... Vamos colocar o PostScaler. PostScaler vamos configurar para 1 para 4. Então, aqui é vezes 4. E aqui são esses 4 bits. Aqui temos que colocar o valor 3. Então, 1, 1 que é o 3 em binário. E é só ver aqui. Aqui é bem simples de memorizar o PostScaler pois tudo em 0 é 1 para 1. O valor 1 é 2. O valor 2 vai ser 3. O valor 3 vai ser 4 e assim por diante. Então, eu configurei 1 para 4 e coloquei o valor 3 aqui. Significa que é 100 micro vezes 4. Barbada, então com o PostScaler o Timer 2 vai estourar 4 vezes e aí no quarto estouro aí sim teremos a interrupção. Essa é a diferença do PreScaler. E já vamos testar com PreScaler modificado também. Vamos primeiro testar assim. Play para simular. E aí está o nosso período e exatamente 400 microsegundos. Show de bola. E aí vamos colocar o PreScaler vamos configurar também 1 para 4 esse só pode ser 1 para 1 1 para 4 1 para 16 conforme datasheet 1 para 4 é colocar 1 aqui. Ou seja, isso vezes 4 que é os 400 do PostScaler vezes 4 temos que ter 1.6 milissegundos. 2 segundos. Vejam como é simples de conseguir um tempo maior com o Timer 2 já é uma diferença. E o PreScaler o que ocorre? Temos o incremento do Timer 2 a cada 4 ciclos de máquina. Então ele incrementa a cada 4 ciclos de máquina e ainda por cima a interrupção ocorre a cada 4 estouros porque o PostScaler está configurado 1 para 4 também. Vamos dar um play. Período maior e aí está 1,6 milissegundos e 1,6 milissegundos. Show de bola! Então a configuração básica do Timer 2 é essa podemos utilizá-lo para configurar o PWM do microcontrolador e logo aqui no curso vamos ver isso também que tem muita gente me pedindo. Vai ser bem interessante a configuração destes registradores para utilizarmos o PWM. Então esse foi mais um vídeo do seu curso de microcontrolador Speak. Se gostou clique em gostei e compartilhe com todo mundo que isso nos ajuda pra caramba. Confira nossos demais vídeos aqui tem vídeo praticamente todo dia se restou alguma dúvida comenta aqui embaixo deixe seu feedback que é muito importante para nós. Também comente o que está achando deste curso. Ok? Então por hoje é isso vou ficando por aqui. Aquele abraço e até a próxima. Até a próxima.